A Polícia Federal cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em Araguaína e em municípios do estado de Goiás e no Distrito Federal. Na operação que busca desarticular um esquema criminoso direcionado a realizar desvios de recursos do Fundo Municipal de Saúde do município de Araguaína, os mandados foram expedidos pela primeira vara federal cível e criminal da Justiça Federal de Araguaína. Durante as investigações, a PF apurou que o esquema criminoso se utilizava de uma organização social contratada para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do Hospital Municipal de Araguaína, do Ambulatório Municipal de Especialidades e da Unidade de Pronto Atendimento, a UPA, de onde eram desviados recursos do Fundo Municipal de Saúde. A organização subcontrata outras empresas que têm ligação direta com os dirigentes e esses contratos são superfaturados ou às vezes o serviço não é prestado e essas empresas subcontratadas estão em nome dos dirigentes da organização social. Tem serviços relacionados a apoio e gestão da organização social, parte administrativa, tem serviços médicos que são prestados e tem serviços também de parte de informática, de pesquisa, de satisfação da organização social. Os fatos teriam ocorrido durante a gestão do ex-prefeito Ronaldo Dimas. As unidades de saúde são geridas atualmente pelo Instituto de Saúde e Cidadania, o ISAC, que assumiu no lugar do IBGH, do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar, e também tem um contrato de R$ 33 milhões com o governo do estado para gerenciar as UTIs de Covid-19 em quatro hospitais. O ISAC também tem um contrato com a Prefeitura de Araguaína feito sem licitação. Os investigados são suspeitos de cometer os crimes de fraude à licitação, peculato e organização criminosa. A gente fez uma apreensão de documentação, documentação na Secretaria Estadual de Saúde, inclusive são documentos públicos, que são disponibilizados aí no site de transparência da própria Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, e essa documentação vai ser analisada, pormenorizada, tanto pela Polícia Federal como pela CGU, para a gente coletar os indícios que são contundentes aí da investigação que está em curso. Daqui para frente, alguns dos envolvidos já foram intimados, alguns já foram ouvidos, e no decorrer das investigações a gente vai vendo a necessidade de ouvir outras pessoas e de fazer uma reoitiva ou uma avaliação com esse pessoal, uma nova oitiva, uma nova declaração em relação aos fatos. Legenda Adriana Zanotto